Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos porque está no ar aqui o Baixado Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Nós falamos para o Brasil e para o mundo inteiro e a todos o nosso muito obrigado pelo carinho e pela grande audiência do Baixado Esporte, não só na Baixada, mas aos milhares de santistas espalhados pelo mundo que nos acompanham através da internet. Bem, hoje é quarta-feira, um dia muito esperado, muito aguardado, é o São Paoli que o ano passado foi a grande estrela, o cara que modificou a maneira de jogar, foi o grande protagonista e hoje seria mais ou menos a cria contra o criador, mais ou menos isso. Santos e Atlético Mineiro jogam esta noite na Vila Belmiro. E aí alguns detalhes importantes no programa de hoje que a gente também vai debater aqui. O Bahia anuncia seu novo treinador, hein? Mano Menezes. Mano Menezes é o novo técnico da equipe do Bahia, mas ele não vai atuar neste mês de semana, nesta quarta-feira. O Mano vai ficar apenas no final de semana. Vai dar aquela olhada, observada, para depois a partir de, já de quinta, sexta, sábado, poder organizar o time e aí sim, em campo, comandar o Bahia no próximo final de semana. Pois é, não bastasse o Raniel e aí também o Caio Jorge. Covid-19, uma pena, né? Caio Jorge é diagnosticado com Covid-19 e é mais um inesperado desfalque. Eu acho que o Cuca, que já tem aqueles cabelos, estão caindo os cabelos do Cuca, né? Embora cacheados e tal, dá uma disfarçada, mas eu acho que a cada dia ele fala, mais um problema, meu Deus do céu. Agora eu não posso contar com o Caio Jorge, porque o cara também está com Covid-19. E tomara que não passou para outros, hein? Porque domingo tem São Paulo Futebol Clube e vamos ver se vai ter também desdobramento. De repente, na sexta-feira, olha, mais um com Covid. Já é muito problema para o Cuca resolver. Detalhe importante, Atlético Mineiro. Tem um cara que a gente não sabe se joga ou não joga. Aliás, ninguém sabe qual é o time que vai a campo. Para nós não é novidade, nem para o telespectador, principalmente aqueles da Baixada Santista. Porque quem acompanhou o ano passado o Sampaoli sabe que era quase que impossível adivinhar o time que ele ia colocar em campo. Mesmo quando havia grandes evidências, vinha a surpresa. Puxa, mas de repente não jogou um cara que arrebentou no jogo passado. Ele mudava tudo. Esse Guga já fez seis jogos com a camisa do Galo. Se jogar hoje, é o sétimo. E o Flamengo, que está de olho no menino, se ele jogar hoje, não tem negócio com o Mengão. E o Atlético falou. Se o Flamengo pagar, tem negócio. Então, ele joga ou não joga? É uma expectativa. Se ele não jogar, o Mariano vai de titular com 34 anos de idade. Mais um destaque importante. Eu falei na abertura do programa da cria do criador. Sampaoli. Sampaoli enfrenta o Santos duas vezes. Vai enfrentar o Santos no campo de jogo, à noite na Vila e amanhã nos tribunais. Porque aquele famigerado caso. Olha, quem tem razão? Quem rompeu o contrato com quem? Foi o Sampaoli com o Santos? Ou foi o Santos com o Sampaoli? Então, o Sampaoli hoje em campo enfrenta o Santos e amanhã nos tribunais também vai enfrentar o Alvinegro da Vila Belmiro. Meus amigos, já já com o Aníbal Gomes, com a nossa equipe aqui, com o nosso querido João Paulo Papinha da Vila, vamos falar muito de Santos e Atlético Mineiro. Não saia daí. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar um recado para você que está querendo trocar o pneu do seu carro. Não rode à toa. Vá no Blanco Pneus, porque pneu barato é aqui. O Blanco é o maior estoque de pneus da Baixada. E não é só pneus. Tem rodas, tem alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, aquela super troca de óleo, de motor, câmbio com todo tipo de filtro. E você já sabe, o Blanco em São Vicente tem duas lojas ali na Antônio Meric, uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Daqui a pouco, a nossa equipe com nossos comentaristas falando muito de Santos e Atlético. Vem aí o Alessandro Nunes Bortolomaze, vem aí também o João Paulo e o Aníbal Gomes. Não saia daí porque eu volto já já. Muito bem, deixa eu pegar o boa tarde aqui dos nossos comentaristas, né? Alessandro Nunes Bortolomaze, tudo bem Alessandro? Tudo bem, boa tarde Edson, boa tarde amigos do Baixada de Foz. Vamos falar muito dessa quarta-feira gorda do futebol brasileiro. Aníbal Gomes, boa tarde para você Aníbal. Tudo tranquilo, tudo bem? Boa tarde Edson, boa tarde Alessandro. Tudo bem, tudo tranquilo. Vivendo aí a expectativa da rodada de hoje. É jogo que não acaba mais hoje. De uma em uma hora, de uma hora e meia tem jogo hoje. É verdade. Mas eu quero que você fale muito sobre Santos e Atlético Mineiro, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui, atinentes a esse duelo que eu pondero hoje, muito interessante. Daqui a pouco o João Paulo conosco. Marcelão, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho então. Antes da gente falar do Santos, vamos mandar um abraço aqui para o Eberson Schoube, né? Falou, é Edson, manda um abraço para mim. Tá dado um abraço, Schoube. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho. E o Schoube falou para mim, olha, dá o palpite lá. Fala que eu falei que vai ser 2 a 0 para o Santos hoje, apesar dos desfaltos. Então vamos lá, falar do alvinegro mais famoso do mundo. É Santos, que não vai ter o apoio da torcida, não tem torcida na Vila Belmiro, né? Esse negócio da Covid e tal, mas de qualquer maneira tem o sapão que tem a sua áurea, que tem a sua energia. Alessandro, Aníbal Gomes, já já o João Paulo também. Vamos começar com uma ótima notícia. Uma grande notícia. Na tela, por favor, já era a hora. O goleiro João Paulo renovou o seu contrato até 2025. Uma bela notícia, Alessandro. Uma ótima notícia mesmo, até porque foi uma grata surpresa, né, o João Paulo, né? Aquela história, quando tem uma oportunidade, agarra a oportunidade. Ele agarrou mesmo, agarrou com luvas fortes essa oportunidade. Está sendo um grande destaque do time nesse início de temporada, junto ao Marinho também, né? Que é outro destaque. Mas o João Paulo agarrou essa oportunidade. Que bom que o Santos já renovou o seu contrato. Menos, menos problemas, né? Porque, afinal de contas, estava há dez dias para o presidente responder a proposta encaminhada do João Paulo e não tinha nenhuma resposta ainda. Mas agora, finalmente, preto no branco, o menino até 2025 é o paredão do peixe, Aníbal. Olha, é uma boa hora. É claro que é uma grande notícia. Ele mostrou, ele se venceu pelas qualidades. E hoje ele tem a oportunidade de mostrar para o treinador adversário que estava treinando com ele aí no Santos, que estava participando do time de base do Santos. E será que o São Paulo nunca viu? Ele preferiu contratar o Everson do que dar oportunidade a esse rapaz? Então, é uma hora também de São Paulo ver que o Santos tem um goleiro que vem em formação, que vem surpreendendo e que conquistou com direito, conquistou com o seu trabalho, o seu lugar ao sal da camisa 1 do ovo negro da Vila Belmiro. Já que você falou do Everson, Aníbal, o Everson está indo para o Atlântico Mineiro, né? Bem encaminhado e tal. E o Santos pode trazer de lá uma pessoa que o São Paulo falou, esse aqui não joga, meu time não quero saber. Lembra o que ele fez com o Jobson aqui? Quando ele chegou aqui na Vila Belmiro, ele falou, esse Jobson aí para mim não serve. E colocou o Jobson descanteio. E lá ele colocou esse jogador aqui que está na tela, agora que eu vou colocar, que pode vir para a Vila. É o José Wellison. Era volante lá do Galo, até o São Paulo chegar. Quando o São Paulo chegou, ele falou, não quero esse cara. E descartou. Já avisaram os russos? Já avisaram os russos? Não. Jogador, o Santos falou que está acertando, contratualmente, proposta e tal. E aí vai quitar ou vai pagar o Hamburgo da Alemanha para depois poder registrar tudo. Ah, entendi. Porque quanto tempo faz mesmo que o Ponta lá, o Ponta colombiano, foi liberado? Quanto tempo faz? Que era do Atlético Nacional, Medellín? Não, o Zaguiro? Não, o Ponta que está aí para disposição para poder voltar, que acabou o contrato de empréstimo. Esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Não me foge o nome. Aníbal, me ajuda, Aníbal. Brian Ruiz? Não, o Brian Ruiz era o meia que foi embora. O que voltou agora para o Santos. Ele se inclui. É, o que voltou para o Santos agora e não pôde ser registrado. Ah, o Suteudo. O Copete? O Copete, é. Quanto tempo faz que o Copete está aí, esperando para ser registrado? Não, mas isso daí o Santos falou que vai acertar. Mas vai acertar. Porque ele está fazendo contato com todo mundo, né? E uma hora para outra, não adianta fazer contato, contratar e de repente não pode. usar. Cadê o Elias? Ele vai ter que pagar. Cadê o Elias? Então, ele está acertando, pelo menos verbalmente, com esses caras todos aí que a gente está falando, né? Mateuzinho e tal. Tem um cara que vem do Caxias aí também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o importante é isso. Mas é, o Edson. Oi. O Edson. Oi. O Edson, o negócio é o seguinte. Esse daí, vai. Ele compete, 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 mas nunca joga. Então, o que adianta trazer compete, 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 para ficar a mesma história? É, mas o Cuca falou que ele é interessante, é um jogador interessante para ele, ele poderia até utilizar, estar na expectativa de que o Santos se acerte lá com o Hamburgo e possa ter o Copete à disposição. Meus amigos, ontem foi o derradeiro treino para o jogo de hoje. Vamos acompanhar e o que falou o cara que eu acho que é a pedra no sapato do São Paulo. Soteudo, vamos lá. O campeão do Cuxa foi uma boa opção aí, a parte do Cuca, de descansar, já vem descansando vários jogadores, não tanto para o jogo de amanhã, mas também para quando chegar bem aos Libertadores, mas o próximo jogo é amanhã e vai ser um jogo muito difícil e precisamos de todo mundo. Nós sabemos o time que tem Atlético, sabemos como joga, sabemos que todo mundo conhece o técnico, a forma de jogar dele, sabemos que vai ser exigente, mas na Vila é diferente tudo. Tem uma disputa de finalizações, como foi esse clima legal também no Santos? Eu estava com o Cuxa participando com vocês. É legal, né? Tem o grupo assim unido, feliz, tranquilo e por aí o Cuxa conseguiu isso aí de trazer essa alegria para o grupo e por aí todo mundo está feliz e contento. Na outra semana a gente veio voltar a jogar na Libertadores, a gente ganhou os dois primeiros jogos, também é uma competição que anima vocês. a gente ganhou. Sim, sim, é uma competição muito linda, acho que todo mundo quer jogar, mas a gente está muito bem, estamos com dois jogos ganhados, agora vamos concentrar no Atlético. Bom, vocês ouviram uma palavra do Soteldo que é a chave da questão. Nós sabemos como o treinador Sampaoli arma o seu time, estrategicamente falando. Para o jogo de logo mais, Aníbal e Alessandro e os amigos que estão acompanhando o Baixada de Esporte. Desfalques, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Alisson, Luiz Felipe que continuou machucado, só volta de novembro, Raniel Covid, Caio Jorge Covid, Gemota problema muscular, Pará e Pituca tem dores musculares e são dúvidas, pode até jogar, mas de repente o Cuca pode falar, eu vou escalar, mas na hora eu vou mudar. Provável Santos, atenção, João Paulo, Pará ou Madson, Alex Nascimento, Jobson, Felipe e Jonathan. Pituca, se tiver problema, joga o Ivonei. Sanches, Arthur Gomes ou Wagner e Leonardo. Marinho, menino Lucas Braga e Soteldo na esquerda. Agora eu pergunto, você acha Aníbal e Alessandro que o Santos tem a obrigação de ganhar do Atlético com tanto pepino para descascar que o Cuca vai ter? Eu começo com você, Aníbal. É do Atlético Mineiro, o Atlético entra em campo hoje como franco favorito, não só pela campanha que ele está fazendo e contra a posição, o time que ele tem, o time milionário, o time de muito dinheiro, é a briga do milhão com o Tostão, o Santos cheio de problemas, pior do que os problemas com os titulares que não tem, o banco também, o Cuca vai ter dificuldade ao olhar para o banco e ver o que ele pode numa emergência, numa necessidade. agora, futebol é futebol. Em épocas outras, o Santos perdeu com o Jabaquara de 6 a 4, jogando com o Pelé em companhia limitada. Eu não estou dizendo com isso que o Santos é favorito. Eu acho que o Santos tem que jogar de uma forma, a neutralizar, porque, como disse o Soteldo, eles conhecem como o São Paulo arma a equipe. E ele sabe também de alguns jogadores, mas não sabe de outros, porque ele não era muito de olhar para as categorias de base do Santos. E aí ele também pode ser surpreendido. É um jogo onde o Atlético é o favorito, mas, 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 e sempre o mas no futebol existe. Agora, nós estamos vendo a vitória do Atlético Mineiro contra o Coritiba e o gol do Sacha, que estará em campo hoje. Será que vai jogar? Porque o São Paulo é absolutamente imprevisível. Não dá para saber o time que ele vai colocar em campo. As notícias que vem de Belo Horizonte, e como os caras lá ainda estão começando a trabalhar com o São Paulo, eles acham que o que ganhou pode ser mantido e tal. Então, eles estão falando que o provável Atlético para hoje é Rafael no gol, Guga, que se jogar não pode ser vendido para o Flamengo, seria a sétima partida dele. E o Atlético falou que vende se o Flamengo pagar. Então, é Guga ou Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, que retorna. Alan, Jair e Alan Franco. Savarino, Keno ou Marquinhos, a dúvida, e o Sacha. Agora, o que eu vou perguntar para você, Alessandra, é o seguinte. Você tem um filho que é atleta de Karate e aprendeu isso com os mestres. Dentre eles, o Bartô, por exemplo. Tem um ditado que diz o seguinte, que às vezes a cria fala assim, eu agora estou igual o meu mestre, que ele me ensinou tudo. Eu sou até capaz de ganhar dele. E vem aquela outra versão que fala, olha, o mestre ensina quase tudo. O pulo do gato, ele não ensina para ninguém. Então, a pergunta é, você tem um comandante que até o ano passado tinha os seus comandados aqui. Ele armava taticamente, como o Sotando falou, a gente sabe como ele trabalha. Como ele montava estrategicamente a sua equipe, dependendo do adversário. Esse comandante agora está no exército de lá. Os soldados daqui falam, a gente sabe como é que era a tática dele. Só que ele, ele vai falar o seguinte, eu sei a deficiência e a virtude de cada um dos meus comandados. E aí, eu vou montar a minha estratégia para tirar proveito de cada um desses que eu sei qual é a virtude e qual é a deficiência. Quem leva vantagem então? São os comandados que acham que sabem tudo do comandante? Ou é o comandante que sabe o que é bom e o que é ruim dos seus ex-comandados? Fosse uma guerra, Edson Calegares, eu diria que o comandante levaria vantagem porque ele saberia onde são os flancos. Eu estou contigo. Essa daí eu falo assim, eu já estou contigo. Depois eu vou ouvir o Aníbal, que além de ser um brilhante comentarista, foi técnico de futebol também. É, se fosse uma guerra, eu falaria para você que o comandante sabe onde estão os flancos e aí ele tem facilidade em entrar no adversário. Agora, não é uma guerra, é futebol. E futebol é futebol, não tem jeito. Futebol é o único esporte onde o favorito, o favorito às vezes perde. É diferente, por exemplo, do basquete. Você pega duas equipes, ah, ontem mesmo o Miami atropelou o Milwaukee. Por quê? Porque é favorito ao título. Então, foi lá e atropelou a série deles. Então, o basquete é assim, o basquete você tem poucas zebras. O futebol, não. O futebol acontece, onde o favorito acaba não levando a vantagem sobre aquele que é menos favorecido. Nesse caso, no futebol de hoje, eu digo para você que o Sampaoli já está mostrando lá para a imprensa mineira que ele muda ao bel prazer. Por exemplo, o Arana não pôde jogar, ele não colocou o Fábio Santos. Ele foi e colocou o volante para jogar na lateral esquerda, como fazia aqui no Santos. E o pessoal questionava, o Pituca, que era volante, jogava lá. E aí foi questionado e falou para o pessoal. Falou assim, olha, eu precisava, não precisava de um ala que ficasse na extrema. Eu precisava de um ala que entrasse pelo meio. Por isso, eu coloquei o volante para jogar de ala. Ou seja, aqui o pessoal sabe que ele faz isso também. Então, vamos ver que hoje, taticamente, vai ser interessante assistir o jogo de hoje. Mas você acha que a vantagem é um pouco maior do comandante e não dos comandados? Sim, eu acabei de dizer. Fosse uma guerra, o comandante leva sempre vantagem porque ele sabe onde estão os flancos. Agora, no futebol, essa vantagem pode não surtir efeito. É isso que eu estou falando. Porque é futebol. Eu acho que ele tem vantagem, sim. Porque ele sabe a deficiência que tem a defesa do Santos. Ele sabe a deficiência que tem o Soteudo. Ele sabe a deficiência que tem o Marinho. Ele sabe como marcar o Marinho. Ele sabe como marcar o Soteudo. Ele sabe como entrar. Ele sabe disso. Ele estava aqui até o início da pandemia. Ele estava aqui. Agora, ele está do outro lado. Mas só que o futebol é imprevisível. Então, essa vantagem pode não ser convertida em gols hoje à noite. Para quem não lembra do Guga, o lateral do Atlético Mineiro, põe a foto dele no ar aí, por favor. Ele já fez seis jogos. Se jogar o sétimo, ele não pode ir para o Flamengo. É, o Guga que é seleção, né? Seleção sub-20. O Flamengo está interessado nele. E o Atlético falou, eu vendo. Se pagar, eu vendo. Agora, a foto do protagonista do debate aqui na tela. Aníbal Gomes, é a cria contra o criador. Leva vantagem esse comandante que tem as estratégias e conhece os seus comandados, as virtudes e os defeitos de cada um, ou ganha os comandados que sabem como é as táticas do comandante? Qual é a sua opinião, Aníbal? Olha, Edson, eu estava ouvindo atentamente você fazer a escalação dos comandantes e dos ex-comandantes. E eu acrescento um detalhe, claro que é apenas um detalhe, não significa dizer que isto vai ao favoritismo. Não é isso. Mas apenas para dizer o seguinte, tem alguns soldados novos que o comandante nunca viu. Tem alguns, alguns soldados novos que ele nunca se interessou em perceber e olhar. Se perguntar para ele, esse goleiro do Santos, né? Você conhece alguma falta de qualidade dele? Ele não se atira bem para o esquerdo ou para o direito? Ou ele demora para sair? Não. Para ele também é uma surpresa. Claro que isto não dá o favoritismo. A obrigatoriedade é dele ganhar. Mas ele pode ser surpreendido. Sim, futebol é futebol. Como disse o Alessandro, o futebol tem suas imprevisibilidades. Uma delas, talvez o número de desfaltos do Santos possa atrapalhar um pouco o comandante. E ele demora, demora, para entender realmente que os novos soldados do outro lado têm a sua característica. Ele conhece o solteiro? Conhece. Conhece o Santos? Conhece. Mas e os novos? Ele conhece? Ele nunca olhou para os novos. Ele nunca deu chance para os novos. Então, é uma probabilidade de uma imprevisibilidade? Existe. É pequena? É pequena? Mas existe. Porque o futebol, ele é assim. Não é a primeira vez que o comandante que conhece os comandados, senão não tinha graça. Já dá os três pontos para ele e, evidentemente, o Santos perderia a chance de ganhar o jogo. Então, tudo é uma imprevisibilidade. Agora, dentro da normalidade, dentro da lógica, dentro do momento atual, claro que ele é o favorito, ainda que ele não conheça a totalidade dos ex-comandados. Agora, vamos falar do Kuka também, que é um estrategista que está do outro lado. O Kuka tem das informações dos seus jogadores. Olha, Kuka, a gente quando jogava, por exemplo, contra o Corinthians, ele mandava marcar na pressão porque ele achava que aquele jogador do Corinthians não sabia sair jogando, não tinha facilidade no toque, errava muito passe. Então, a gente tirava proveito dali. O que a gente pode fazer em relação ao antídoto para o Atlético? O Kuka não vai ficar olhando e falar, ah, o Sampaoli. O Kuka, pô, o jogo contra o Ceará, ele surpreendeu. Ele meteu a pressão na saída de bola. Apesar de todos os desfocos, eu isento, isento o Kuka de qualquer responsabilidade em relação ao resultado de hoje. Se o Santos perder de goleada, o Kuka não tem nada, 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 nada a ser questionado porque o que ele tem de problema para o jogo de hoje, as carências, é enorme. Se fosse do outro lado, o Santos completo e o Atlético arrebentado, aí nós cobraríamos do Kuka. Olha, Kuka não só tem que ganhar, mas acha até que pode ser uma goleada. Você tem obrigação. Agora, eu pergunto para você, Alessandro, é o seguinte. Pois não. Como é que você enxerga, assim, na sua visão, antevendo o jogo de hoje? O Atlético marcando o Santos que nem um abutre, né, vai na carniça assim, na saída de bola ou o Atlético, de repente, um pouquinho mais... Olha, deixa o Santos vir. Como é que você... Que filme que passa na tua cabeça? Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Vou tentar ser rápido, tá? Primeiro, é óbvio que o Sampaoli vai querer ganhar do Santos de qualquer forma hoje na Vila Belmiro. Até para provar que ele era o tal aqui mesmo. O bom era ele. Ele vai querer provar isso. Ele saiu daqui e aí eles vão falar assim, tá vendo? Eu, Joe. Joe, sou bom. Joe. É lógico. O narcisista. É, com certeza. E o que todo mundo espera hoje dele, né, todo mundo, você fala assim, ah, os comandados, os comandados e o novo comandante, espera o seguinte, ah, o Sampaoli vai jogar da mesma forma. Vai pegar e marcar pressão lá em cima, vai tentar tomar bola, vai fazer isso, porque é isso que ele fazia aqui com a gente e ele vai fazer. E aí, de repente, ele pode surpreender e vir com outra tática. E falando em termos de guerra, para quem gosta de assistir os Vikings, o Áivar, o desossado, foi o maior estrategista de guerra. É verdade. Foi o maior estrategista de guerra. E aí, quando tava lá, o irmão dele virou e falou assim, ó, ele vai esperar a gente dessa forma. E aí, ficou todo mundo achando, nossa, vamos ganhar do Áivar hoje. Quando chegou lá, ele jogou óleo quente em cima de todo mundo e ninguém esperava que ele fosse jogar óleo quente em cima de todo mundo. Foi uma estratégia de guerra. Uma outra estratégia de guerra. Ou seja, todo mundo esperava uma coisa e ele foi e surpreendeu com outra. E é isso que pode acontecer hoje. Todo mundo está esperando que o Sampaoli chegue aqui e marque pressão lá em cima. E, de repente, o Sampaoli não faça isso hoje. Né? O que que ele vai aprontar hoje? Com certeza, ele vai... Escuta o que eu tô falando. Com certeza, ele vai querer mostrar pro Santos que ele era o cara. Isso é fato. Né? Pô, tá vendo? O pessoal falava que era o time, que era isso, que era... O Santos foi segundo colocado porque eu estava lá. E vai querer mostrar isso hoje à noite. Agora, será que ele vai conseguir? Agora, o Aníbal, os protagonistas do jogo indiscutivelmente pro lado de cá, o lado de cá que eu me refiro é o Santos, o futebol clube, é o Soteldo e o Marinho. Os dois são, olha, velocistas, dribladores, fura-bloqueio, né? Você acha que, independente da parte tática que o Sampaoli, pô, vamos tentar encaixotar o Marinho, encaixotar o Soteldo, a qualidade técnica suplanta qualquer estratégia, Aníbal? Não, não tenho dúvida. Eu acho que a técnica ainda prevalece. Não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, eu tô ouvindo o comentário de vocês aí, como é que o Sampaoli vai jogar. Ele vai jogar como jogou a vida toda quando ele era técnico do Santos, com agora técnico do Atlético. Ele é um treinador de um esquema só. Ele joga todo mundo pra frente. E isso ele deixou, ele deixou marcado aqui na Vila. Ele foi elogiado por toda a imprensa nacional, principalmente a Paulista e a Carioca, porque ele joga um futebol pra frente. Ele joga futebol, vamos todos atacar. E foi o que ele fez. É a única tática que ele sabe fazer. Veja bem, recentemente o Santos enfrentou o Flamengo aqui na Vila Belmiro. O Flamengo tem um time, talvez, em termos individuais e técnicos, melhor do que o Atlético. E o Santos acabou perdendo com o VAR. Então, veja bem, o Sampaoli não vai surpreender com nada. Ele conhece o Sanches, ele conhece o Sotemo, ele conhece mais de três ou quatro jogadores. Ele sabe como ele joga. Então, tá na hora do Sanches mostrar o outro lado pra ele. O Sanches, até hoje, não jogou. Quem sabe hoje ele não surpreenda, porque ele, Sampaoli, ele acompanha o Santos. Ele acompanha o Curitas, o Palmeiras, ele é um estudioso. E ele vê, ah, o Sanches não tá jogando nada, eu não preciso me preocupar muito. E se ele chegar aqui e despontar hoje? Ele vai se preocupar só com o Sotelo e com o Marinho? Não, ele vai ter que se preocupar com o resto do time. Então, eu acho o seguinte. Pra mim, taticamente, ele não vai me surpreender, porque ele vai pôr o time dele pra frente. O Cuca tem as suas condições. É claro que ele tem que estudar um pouco mais, porque você enfrentar o Atlético sem seu elenco total, sem jogadores que são titulares absolutos, é óbvio, é evidente que você tem que pensar duas vezes. Mas o Sampaoli, pra mim, não vai me surpreender. Ele vai mandar o time todo dia pra frente, pra enfrentar o Santos, se possível fazer gol logo de cara. Muito bem, daqui a pouco continuamos aí com esse papo sobre Santos e Atlético Mineiro, o jogo dos melhores essa noite na Vila Belmira. Aliás, o jogo da Globo, hein? Jogo da Globo, TV aberta hoje no Brasil, boa parte, né? Não é o Brasil inteiro, tem outros jogos, evidentemente, praças esportivas que vão ter outras partidas, mas Santos e Atlético Mineiro é a imagem da TV Globo. Dois recados, depois vão faturar e voltamos com mais Santos e Atlético e outras informações da rodada. Primeiro, o celular deu pane. Não se preocupe, traga aqui na Top Center. Há dez anos do mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Esse pessoal tem toda a capacidade, tem todo o know-how pra consertar o seu celular, qualquer que seja a marca dele. Tem todo tipo de acessório também, qualquer que seja a marca do seu celular. E se você não quiser sair de casa e mora em Santos, eu recomendo a você, então, ligar pro telefone celular que tá na tela, 988-015626. Eles mandam um técnico aí na sua casa ou no seu escritório, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles consertam e você paga com o cartão de crédito e eles aceitam todos os cartões de crédito. Tá bom? Deu pane no celular? Não se preocupe e não entregue na mão de qualquer um. Traga aqui na Top Center. Horário de funcionamento do meio-dia até 8 da noite. E tem um tampero especial hoje à noite também, né? Qual que é? Essa semana nós vamos ter o julgamento do São Paolo contra o Santos. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então tá certo. E aí é o seguinte, outro recado é da Cacau Center, que é a maior loja de artigos de festa em toda a Baixada. Você sabe que são mais de 60 mil itens. Esses produtos na tela podem ir na concorrência. Você vai ver que mais barato que a Cacau Center não tem. E não são apenas esses. Repito, 60 mil itens. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour em São Vicente. Cacau Center. Próximo bloco, mais Santos e Atlético e o Campeonato Brasileiro. É rapidinho, não sai daí. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte. Um abraço ao Dr. Celso Leite, grande Santista, acompanhando o nosso Baixada Esporte. Muito obrigado a você que tá na área continental de São Vicente. Meu amigo Manuel da Maranata Maranata, grande Santista. A todos aí o nosso muito obrigado pelo carinho. Aníbal Gomes, um excepcional comentarista com quase mais de 50 anos de vivência, acompanhando. Vi o Santos de Pelé. Enfim, tem uma vivência incrível. Foi treinador de futebol também. O Alessandro com a sua experiência de repórter, comentarista. E agora eu trago boa tarde do nosso comentarista que tem experiência de jogos, vendo e dentro do campo também. João Paulo, o nosso papinha da vila. Ô João, de cara, boa tarde para você. O Santos leva vantagem porque conhece o Sampaoli ou o Sampaoli tem vantagem porque conhece cada virtude, cada defeito dos jogadores do Peixe? Primeiramente, boa tarde, Edson. Boa tarde, Alexandre, Aníbal. O Aníbal é da minha geração, né? Até um pouco antes, né? Acompanhou jornadas memoráveis do Santos Futebol Clube. Eu penso de uma forma totalmente diferente, às vezes, em relação ao futebol, né? O que acontece? Eu acho que o Santos, hoje, ele vive um momento melhor do que vivia há praticamente um mês atrás, né? Conquistou umas vitórias inesperadas. No nosso ponto de vista, de repente, os próprios atletas, a comissão técnica do Santos acreditavam nisso. E, hoje, eu vejo dessa forma. Se você for analisar o plantel do Atlético Mineiro, ele é um plantel, em relação ao Santos Futebol Clube, superior em peças. Mas eu acho que o futebol, ele se define dentro do campo. É ali que vai se resolver o problema. Eu acho que o Santos, apesar de que tem muitos desfalques e vai encontrar muita dificuldade, mas o espírito é bom. Jogar na Vila Belmiro não é fácil. Entendeu? O treinador, ele é importante. Eu acho que, tanto o São Paolo como o Cuca, eu acho que o Cuca conhece mais os jogadores, tanto do Atlético quanto do Santos, mais do que o São Paolo. Então, eu acho que o Cuca deu um ânimo muito grande, o Santos, e o Santos deu uma guinada muito boa nesse campeonato. Eu acredito que vai ser um jogo difícil. Se a gente for analisar, falar o que vai acontecer, eu acho muito difícil a gente fazer essa análise, né? Vamos até pensar, pô, mas o Santos está desfalcado, mas o espírito dos jogadores hoje é bom e da comissão técnica. Ô João Paulo, você foi um jogador extraordinário, técnico, não é à toa que você jogou nos maiores times do Brasil. E jogou na seleção brasileira também. Se eu fosse te enfrentar como treinador, eu ia falar pro Alessandro que é meu lateral, o Aníbal que é meu volante. Falar, pô, não vou deixar o Papinha solto, tá louco. Se eu deixar ele jogar, ele me arrebenta. Você acha que há condições do São Paulo encaixotar o Soteldo e o Marinho, estrategicamente falando, ou não dá pra fazer isso? Falar, Edson, por mais que ele tente taticamente neutralizar, a técnica supera isso. Você acha isso, João? É, pode vir acontecer isso, né? O Santos, ele encontra essa dificuldade. Nós temos essas duas válvulas de escape, já falamos sobre isso aí várias vezes. O Soteldo e o Marinho vêm atravessando um bom momento, o Santos também. Então, como eu já falei anteriormente, em alguns setores do campo, o Santos encontra algumas dificuldades por questão até técnica. Eu já falei isso aqui várias vezes. Entendeu? Não é metendo a pau em jogador, nem nada. É vendo. Porque o futebol, a gente tem que olhar desse lado. Pode acontecer isso. Mas eu vejo que, às vezes, acontece de um determinado jogador desequilibrar, como vem acontecendo com o Marinho, o próprio Soteldo, né? Então, você vê mesmo o Santos, ele quando joga em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar, ele sempre joga da mesma forma. Ele joga ofensivamente. Esse é o DNA do Santos Futebol Clube. O Santos nunca foi a campo e impõe-se nenhuma desde que eu cheguei aqui em Santos e participe há 40 anos atrás. E, anteriormente, nem se fala. O Santos sempre jogou para frente. Vai tentar fazer isso, mas nós não podemos cravar o que vai acontecer. Vai ser jogo difícil. Quem vai ganhar, nós só vamos saber depois. Bom, agora o Alessandro tocou no assunto, o Aníbal Gomes, com o nosso querido João Paulo Papinha, que eu acho que isso daí vai descer assim, atravessado. Se o São Paulo fizer barbe e cabelo. E bigode. A barbe, não, só barbe e cabelo. Por quê? Porque ele disputa com o Santos em campo hoje e amanhã no tribunal. Você já imaginou? Põe a foto do menino aí, por favor. Primeiro esse cara aí. Vou falar desse menino aí. Já que eu falei do menino, depois vou falar do São Paulo. São Paulo. Você conhece o Gustavo Cipriano, ou João Paulo? Eu não conheço, não. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, com esse atleta, não. É, esse menino aí já disse que já tá na mira aí do futebol italiano. Agora muda a página aí, vamos falar do São Paulo. Bota a foto do São Paulo aí. Aníbal, será que ele consegue amanhã? É claro que isso aí só é a cabeça do juiz, né? Mas o que eu falei, se ele ganhar o jogo hoje e ganhar no tribunal amanhã, pô, vai ser duro engolir, hein? Veja bem, Edson, antes de falar no tribunal, deixa eu mandar um abraço pro João Paulo. E aproveitando a deixa, que você inclusive tocou no assunto, dele segurar o Marinho e segurar o Sotel. Esse moço aí, o João Paulo, quando jogava tecnicamente, um jogador extraordinário, também os adversários, às vezes, colocavam assim, ó, vamos colocar dois segurando o ponto esquerdo do Santos, o João Paulo. Porque ele é habilidoso, ele é técnico, ele sabe jogar. Aí entra a competência, a capacidade e a improvisação do jogador. E o jogador tem que ter isso como o João Paulo tinha, como o Nilton Batata tinha, e o Bita tinha, e companhia limitada. Então, veja bem, nem sempre uma marcação forte é sinal de que vai neutralizar o Marinho, vai neutralizar o Sanches, vai neutralizar o Sotel. Então, eles têm que ter a capacidade e a competência de também sair da jogada, sair da marcação, criar um outro estilo. E aí entra a capacidade de cada um, o individualismo de cada um. E não só, não é só no coletivo. Quanto à vitória no tribunal, veja bem, o Santos deve, não deve, ficou uma dúvida muito grande. Eu, particularmente, ouvi algumas entrevistas do São Paulo dizendo que não queria continuar. e essa palavra pode servir como um pedido de demissão, ainda que não oficializado. Então, vai ser uma discussão jurídica que eu espero que o Santos ganhe, porque ele também não queria ficar no Santos por uma série de razões, inclusive com o presidente. E o presidente também alegando que eu não mandei ele embora. Ele saiu porque quis, mas o presidente também não queria que ele ficasse. Então, eu acho que o empate não é justiça e o Alessandro resolve o resto. Alessandro, resolve tudo amanhã ou pode ficar pendente para outra coisa? Pode. Acho que amanhã é a primeira audiência, né? A audiência, a audiência. Mas na Justiça do Trabalho é aquela história, né? Eu não faço mais, graças a Deus, porque é bem complicado. A Justiça do Trabalho é bem complicada. Mas amanhã é a primeira audiência, a audiência UNA. Deve ter testemunhas, não sei, ou prova documental, não sei o quê. Eu não sei o que o São Paulo juntou no processo, né? Mas o juiz deve decidir alguma coisa. Mas se decidir, também cabe recurso. Ou seja, é um negócio que vai ser empurrado. São Paulo não vai levar agora, né? A não ser que seja feito um acordo. Pode ser que seja feito um acordo amanhã. Vamos acordar, vamos parcelar e começar a pagar a partir de janeiro? Pode ser, né? Né, Aníbal? De novo? É lógico. Faz um acordo com o São Paulo e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte. O primeiro cheque é para 31 de janeiro, beleza? Quando janeiro chegar, vou te contar uma coisa. Pode ser verão. Mas o futuro presidente do São Paulo em janeiro vai ter trovoadas em cima de trovoadas. Olha, pode... Olha. Oi. Fala, João. Fala. Não, pode ser que tenha esse acordo, viu? Pode ser. Agora, só do outro lado também pode falar, né? Me engana que eu gosto. É. Quer falar alguma coisa sobre isso, João Paulo? Não, sobre isso aí não, porque eu não tenho muito conhecimento desse assunto aí. Então, faz o seguinte, João. Eu queria dar parabéns para o Aníbal, porque ele fez uma colocação com pequenas palavras em relação ao que é o futebol. Não adianta você botar dez caras para marcar um. Daqui a pouco, aquele elemento vai lá e resolve o problema. Agora, a gente tem que também... Os treinadores também têm que parar de querer ser estrela de futebol, né? Entendeu? Você vê. O Palmeira estava perdendo para o Bragantino. O garoto foi lá, fez um gol, fez um passe. O treinador não gosta. Eu acho que ele não gosta desses. Eu já tive vários problemas na minha carreira em relação a isso também. Porque eles gostam muito de falar que o time está jogando de determinada forma, bloco alto, bloco baixo, mas ele não vai na televisão e não elogia um atleta que praticamente dentro de uma circunstância resolveu um problema. Bom, daqui a pouquinho mais uma novidade no Santos. Mas antes, Blanco Pneus. Pneu barato. É aqui. Vai trocar o pneu do seu carro? Vai fazer aquela revisão automotiva? Venha para o Blanco. O maior estoque de pneus da Machado. E não é só pneus, hein? Rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores. Uma super troca de óleo, de motor, câmbio, com todo tipo de filtro. E ali você sabe, tem duas lojas da Antônia Meric. Está aí o endereço e maiores informações é só ligar. Blanco Pneus. Uma paradinha e eu volto já já. Bom, o Santos está de olho no zagueiro que jogou do Caxias. Já está liberado no Caxias e pode vir para Vila Belmiro a qualquer momento. Põe a foto do menino aí, ó. É o zagueiro do Caxias que pode estar chegando, hein? Vamos ver o gol dele contra... É o Laércio o nome dele. Contra o Grêmio. Na final Caxias e Grêmio. Foi esse gol de cabeça aí, ó. O cara é grandalhão. Repara bem. Vamos mostrar três vezes esse gol aí. De todos os anos. Aí, como falava o André Ribeiro. Por todos os anos. Não falava, não. Ele fala, né? Ele fala. Pelo amor de Deus. Olha lá. O cara meteu a testa na bola ali, antecipando o zagueirão no alto. Parece ser um bicho forte aí, ó. Grandalhão. Leva jeito. Rassudo. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Fala. Já avisaram os russos? Então. Está acertando com o menino. Está acertando. Aníbal. Está acertando, Aníbal. Precisa apagar o hamburgo, Aníbal. Não é o hambúrguer. É o hamburgo da Alemanha. Precisa apagar os caras lá. Né? Olha, Aníbal e João Paulo. Vamos falar o seguinte rapidamente aqui da rodada no Brasileirão. Na tela aí para vocês. Pula o São Paulo. Depois eu falo do São Paulo especificamente. Vamos para a rodada no Campeonato Brasileiro. São jogos importantes hoje. O Atlético do Paraná, que ainda não tem um treinador para o jogo de hoje, pega o Botafogo. Seu palpite rapidamente, João Paulo. É, eu acredito... Eu acho que vai dar Botafogo. Não vem atravessando um bom momento o Atlético Paranaense. E o Petralha queria contratar o Camacho do Corinthians, mas como teve um arranca-rabo a ele e o Andrés, ele falou, não quero acordo nenhum, não tem interesse nenhum, nenhum jogador do Atlético, acabou. Entendeu? Então o Camacho continua no Corinthians. Outro jogo da tela aí. Aníbal Gomes. Fortaleza e esporte, Aníbal. Fortaleza. Fortaleza. Mais um jogo da tela, Alessandro. Goiás e Curitiba. Goiás. Goiás. Sabe que o Goiás tem dois jogos a menos que todo mundo, né? Sim, e esse treinador chegou lá. Agora tá botando a cara no Goiás. Vai ser Goiás hoje. Apesar que o Jorginho também é um grande treinador, hein? Deu um trabalho danado pro Sampaoli, mas o Goiás. João Paulo, com você agora. Vamos lá. Na tela. São Paulo e Bragantino de técnico novo, hein? É o... Deixa eu ver. Maurício Barbieri. Maurício Barbieri. Acho que vai dar São Paulo. Na São Paulo, né, João? Sem dúvida. Você sabe que o São Paulo pode tomar ponta no campeonato, hein, amigo? É. E o São Paulo é o adversário do Santos domingo, aqui na Vila Belmiro. Eu sempre acreditei no Diniz. Então. Ah, você foi um, né? Vamos lá. Aníbal Gomes. Ninguém deu palpite ainda, hein? É a hora. Pode deixar congeladinho na tela aí. Eu vou no São Paulo também. Eu vou no São Paulo também. Você vai no São Paulo? Agora, nesse jogo aí, eu vou pela imprevisibilidade do futebol. Um a um. Um a um. Um a um. Aníbal Gomes deu empate de um a um. João Paulo, papinha da Vila Belmiro. Seu palpite, João. Ó, é jogo... É jogo duro, hein? É... As pessoas pensam que o Santos vai... Pode encontrar dificuldade. Mas jogar na Vila Belmiro é muito difícil. Eu acho que vai ser empate também. Empate, que já seria um grande resultado pelas circunstâncias, hein? Alessandro Nunes Bortolomasi manda um abraço pro Papito e o seu palpite pro jogo. É, Papito, um abraço. Agora, a pergunta que não quer calar, é com VAR ou sem VAR hoje? Com VAR. Com VAR? Neutro. VAR neutro. Neutro. Eu vou acompanhar o relator um a um esse jogo. Acho que vai dar empate também. Aliás, Aníbal, só vou mudar. Dois a dois. Os três acho que vai dar empate, hein? Dois a dois. Caramba! Vamos ver. Como eu falava assim, porque tem muito atleticano... Pode vir em mim aqui, ó. Tem muito atleticano... Depois eu falo do Atlético, vai. Mas eu vou falar de novo. Tem muito atleticano, pelas circunstâncias que o Santos está desfalcado, acha que vai golear. E aí eu lembro do meu amigo carioca lá em São Vicente, que fala... Edson, o mal do Urubu é pensar que o Boi está morto. Então, se o Sampaoli achar, né, que o Urubu está... Que o Boi está morto, ele é capaz de se complicar. E aí, três especialistas aqui dizendo que vai dar empate, Santos e Atlético na Vila Belmiro. Agora o jogo na tela aí, pra você, Aníbal Gomes. Fluminense e Flamengo. Empate. João, você já vestiu a camisa do Mengão. Seu palpite. Ah, eu acho que vai dar Flamengo. Eu acho que... E não vai encontrar muita dificuldade, não. O Fluminense deu uma levantada, mas depois deu uma reada. Eu acho que vai dar Flamengo. Alessandro. O Aníbal falou empate. João Paulo falou Flamengo. E eu vou no Fluminense. Vou pra lá. Fluminense. Aí seria realmente uma zebra. Aquela... Zebra. Zebra. Zebra nada. Que zebra. O Flamengo ganhou na bacia das almas de virada 2x1 com o gol do Gabigol, que entrou e ainda ficou fazendo gestos pro treinador. O negócio lá tá enrolado. Eles não tão gostando do Domenech. Não sabe quem é que vai jogar, quem não vai jogar. Fluminense hoje. Muito bem. Outro jogo na tela aí pra gente. Corinthians e Palmeiras é amanhã. Aí amanhã eu falo. Amanhã o Alessandro falo. É amanhã eu falo. João, palpite pra amanhã. Eu acho que o Corinthians vai ganhar. Jogando em casa é difícil, entendeu? O Palmeiras sempre encontra dificuldade quando joga contra o Corinthians. Eu acho que vai dar Corinthians. Pra você, Aníbal Gomes. Eu acho que vai dar empate também. Eu acho que o Palmeiras não ganha lá. O que você ia falar, João Paulo? O Corinthians vem cá pegando, mas quando joga o Clássico Regional ele cresce. Aliás, pro Thiago Nunes, pro Thiago Nunes dá uma arrancada, nada melhor do que ganhar esse Clássico contra o Palmeiras. Pro Corinthians dá uma arrancada, nada melhor do que perder pro Palmeiras amanhã. Aí cai o Thiago Nunes. Vamos lá, mais um jogo na tela amanhã. Inter de Porto Alegre e Ceará. Começa com você, Aníbal. Eu fico com o Internacional, apesar de que eu acho que vai ser um jogo difícil. João Paulo. Internacional. Internacional. Alessandro. Vamos falar muito da manhã, né? Mas o técnico do Inter tá fazendo um brilhante trabalho. O Inter ganha do Ceará. E o outro jogo de amanhã, Bahia, que contratou o Mano Menezes. Mas já assinou? Já assinou. Pega o Grêmio do Renato Gaúcho. João Paulo, você. É, deu uma caída o Grêmio, mas eu acredito que o Grêmio deve vencer esse jogo aí. Fala você, Aníbal. Também acho que o Grêmio ganha. Alessandro. E se o Grêmio amanhã não fizer um bom jogo e perder no Pituaçu, o Renato começa a balançar, hein? É. Apesar de que tem Libertadores e tal, mas todo ano ele começa com essa história de Libertadores e Libertadores e vai mal no Campeonato Brasileiro. Bahia. Bahia. Bom, final do programa aqui em Baixado Esporte tem Vasco e Atlético de Goiás. Alessandro? Ramon. Ramon, Vascão. João Paulo? Eu acho que dá Vasco também. Aníbal? Fico com o Vasco também. Muito bem. Tá aí, portanto, a rodada completa. João Paulo, nosso querido Papinha da Vila, um dos grandes astros do futebol brasileiro, um ídolo da Torcida Santista. A sua mensagem final, principalmente pro torcedor do Peixe hoje, João? É, eu espero que... Eu tô até acreditando. Deu uma melhorada, apesar de que faltam algumas peças na equipe do Santos, né? Mas o Santos vem... Deu uma crescida. Eu espero que essa turbulência que acontece em geral na Vila Belmiro passa, né? A torcida do Santos não merece esse sofrimento, esse momento de indefinição do que vai acontecer, o que não vai acontecer. Já com pensamento até em rebaixamento, agora já deu uma melhorada. Eu espero que em termos de futebol venha acontecer isso, né? Legal. Obrigado ao nosso querido Papinha da Vila, o João Paulo. Um abraço ao Juari, hein? Lá na Itália também, acompanhando pela internet o Baixado Esporte. Aníbal Gomes, seu destaque final, por favor, Aníbal. É, um abraço ao João Paulo, um abraço ao Juari. E eu vou usar a frase da torcida do Atlético Mineiro, que coincidentemente era com o Cuca. Hoje não tem torcida, mas eu vou usar a frase. Eu acredito. Legal, Aníbal. Alessandro. É, o Aníbal tá torcendo mais ainda porque é o São Paulo ali do outro lado. É. Né, Aníbal? Tamo junto. Eu acredito também. Vamos lá. Vamos ver hoje. Bom, e já que falou a frase, o Aníbal, eu vou falar uma outra frase aqui. Paulo Ornode Moura, o Padre Paulo. O Santos é uma força viva, temperada no fragor de batalhas memoráveis. É. Boa sorte, Santos. Até amanhã. Tchau.